As obras dos primeiros projetos de habitação do Ipojuca estão a todo vapor. Uma delas é esta, no sítio Canoas. São seis moradias em construção. Sloane é uma das contempladas. Ela mora de aluguel há 13 anos e tem dois filhos autistas. É uma alegria que não cabe no coração não. Sempre escorre pelos olhos, né? Como lágrima. Estas casas estão sendo erguidas por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Habitação e a ONG Habitat Brasil. Os trabalhos começaram em março e devem ser concluídos no mês de maio. A prefeitura doou o terreno de 1.200 metros quadrados e a Habitat Brasil conseguiu os recursos para financiar o material de construção e a mão de obra e ainda mais 72 voluntários que vieram ajudar a acelerar as obras. As casas foram entregues de forma simbólica. Uma solenidade foi realizada e contou com a presença da prefeita Célia Salles. A intenção da prefeitura do Ipojuca é construir moradias nos quatro cantos do município, realizando sonhos que estão adormecidos há anos. A poucos metros daqui, nesta outra área, 576 apartamentos serão construídos. Os imóveis farão parte do conjunto habitacional Canoas 1 e 2. Os apartamentos devem ficar prontos em agosto de 2020. Para quem já mora no sítio Canoas, a chegada de mais moradias alegra. Significa mais educação, mais saúde e mais qualidade de vida. Rubiana não vê a hora de se mudar para seu novo lar. Todos aqueles que pagam aluguel sabem o sofrimento que é todo mês você tirar aquele dinheiro. Às vezes você nem tem e você tem que arrumar para poder pagar aluguel. Obrigado. 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 Obrigado.